Opa, e aí, beleza? Aqui é o André Ramos, hoje eu estou aqui no circuito Pan-Americano, a pista da Pirelli, que fica no interior de São Paulo, para acompanhar o lançamento desta nova moça aqui, a BMW F900R, que chega ao Brasil em duas versões. A CIDADE NO BRASIL Segundo a BMW, essa motocicleta aqui, ela não é um upgrade, ela não é um upcycling da F800R. Segundo eles, é uma motocicleta totalmente nova, a motocicleta que nasceu, não é um reborn, ou seja, ela nasceu com um projeto totalmente novo, com um novo motor, nova ciclística e uma nova eletrônica embarcada. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa motocicleta então. Primeira coisa, ela é uma Roadster, então a gente observa aqui uma posição de pilotagem um pouco pronunciada para frente, não é nada exagerado, não é uma posição agressiva como numa Racing Puro Sangue, uma posição até que confortável, que eu acredito que seja bastante conveniente até para você pegar uma estrada por uma distância mais longa. Ela traz suspensões na dianteira invertida e atrás um monoamortecedor com regulagem de pré-carga da mola, a que nessa versão, nessa motocicleta, ela não conta com a opção de você fazer regulagens na suspensão dianteira. Ela não vem com esse feature, né? Embora seja uma suspensão com canelas bastante robustas, né? Que conferem, além de um comportamento adequado para o nível de entrega, para o nível de performance da motocicleta, você tem também o aspecto estético que deixa a motocicleta com uma aparência de fato mais agressiva. No que diz respeito ao motor, é um bicilíndrico, assim como a 800 era. É um bicilíndrico de 895 centímetros cúbicos, que entrega 85 cavalos. Aí você fala, André, como assim, mano? Você tá doido, mano? Lá fora essa moto entrega 105? Pois é. Aqui no Brasil, segundo a BMW, devido a aspectos relacionados à legislação ambiental, não foi possível homologar a motocicleta no Conama com os 105 cavalos. Outra coisa, ela entrega 88 Nm de torque, dá em torno de 9 kgfm de torque. Lá fora, essa faixa de torque é a que é homologada para a categoria A2. Enquanto que a versão full, de potência full, com 105 cavalos, ela entrega 9,5 kgfm de torque. Enfim, é algo que infelizmente aconteceu aqui no Brasil, né? A motocicleta foi polida, né? Mas, claro, certamente quem for pegar essa motocicleta aqui vai dar uma coçadinha na mão para poder resgatar, trazer de volta toda essa vivacidade que os 105 cavalos e os 9,5 kgfm de torque oferecem. Versão Sport, essa daqui que eu estou, né? Essa daqui, ela terá três modos de pilotagem. Além disso, ela terá aqui, nas duas versões, o painel TFT, muito bonito, onde nós temos o joystick, o menu, a gente tem aqui o botão dos modos, né? De pilotagem, mostra aqui, bastante interessante esse modo, né? Como o painel, ele funciona, vamos dar uma ligadinha aqui para vê-lo entrando em ação, né? Um painel muito bonito, que lembra, que lembra não, que é o mesmo painel da S1000RR vendido aqui no Brasil. Então, é um painel muito bacana, que traz uma série de recursos aí, bem interessante. computador, os dois computadores de bordo, né? Você tem aí, eu estava até falando que ela já precisa ir para manutenção, BMW! Enfim, é uma moto muito bacana. Com esse recurso, ela traz ainda controle de tração. Na versão Sport Plus, são cinco modos de pilotagem, Quick Shifter, Up and Down. Enfim, uma motocicleta que eu tive a oportunidade de rodar. Eu, inclusive, estou de macacão e suado, parecendo o cozinheiro do navio, como diria o meu amigo Thelma Ascarenhas. E versão Sport, R$ 64.900, versão Sport Plus, R$ 73.500, preços já com frete. Um detalhe bacana, que também é importante de nós destacarmos, é que essa motocicleta, aliás, todas as motocicletas da BMW, a partir de janeiro do ano que vem, virão com rastreador, já a partir de um acordo, um convênio que a marca fez com a Tracker, uma marca que fornece rastreadores. Então, ela vai dar um ano, gratuitamente. O aparelho já vai ser instalado na motocicleta, ali, na condicionária. Quando você for comprar motocicleta, você pede para o aparelho já ser instalado. Os técnicos da Tracker farão esse serviço, até por uma questão de garantia. Esse rastreador, um detalhe bacana, ele não conecta com a bateria da moto, com o chicote, absolutamente nada. Então, não tem perigo de afetar a garantia ou o funcionamento de toda a parte eletrônica da motocicleta. Então, parabéns BMW, é um ano de serviço grátis. Depois, se você quiser, você paga por tua conta aí. É isso daí. Eu sou o André Ramos, muito obrigado por você ter ficado até aqui, assistindo a este vídeo. E, claro, aquelas três moraisinhas de sempre. Assina o nosso canal, caso você ainda não tenha feito. Deixe o seu like e compartilhe com os brothers. E, claro, deixe aqui embaixo os seus comentários, elogios ou espinafre esse aqui que você fala. Grande abraço, fica com Deus. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.